Um pouquinho mais, aí eu grito, chamo e vocês vão fazer aquela festa, tá bom? De novo, ó! Diz assim a canção. Ei, ó! A liberdade me chamou de canto e disse assim. Não deixe nada de dizer que você é o seu viver em mim. Na virada cultural, Priscila canta! Priscila canta! Priscila canta! Você nunca pode perder O impacto em mim na sala sanitária com as grandes piagens. Não deixe nada de dizer assim. Não deixe nada de dizer que você sim! Ah, tá bom! Não deixe nada de dizer! Não deixe nada de dizer! E por você não deixe o excesso! Não deixe assim! E não deixe o excesso! Também pensi em tir boilçar o seu앙s! É só você dizer sim ou não E trouxe uma visão de a solidão É só você dizer sim ou não E trouxe uma visão de a solidão A vida de novo a ser melhor A vida de jovem começou a sorrir A vida de vacilas não vai olhar em grande É só você dizer sim ou não faz 원�o A vida de vacilas não vai olhar em grande A vida de vacilas não vai olhar em grande V руco관 Vamos lá! O que eu tô aqui no meu coração, deixa a dor Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você